Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quadros antigos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juiz exagerado E aquele do vosso amor que pediu um abraço Você desperta um lado meu que é só o seu E eu desperto um lado seu que é só o meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica Quatro sorrisos Música linda demais Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quadros antigos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juiz exagerado E aquele do vosso amor que pediu um abraço Você desperta um lado meu que é só o seu E eu desperto um lado seu que é só o meu Que é só o meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica Quatro sorrisos Música linda demais Só pra falar de amor Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no céu fica e sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Meio se balada Tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Que é o meu paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida Deixou comigo Por toda minha vida com você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo O vento que eu te trouxe eu ainda não sei Você morava nos sonhos que o dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Que é o meu paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Vem comigo Se eu não Se eu não posso ter Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Eu fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E me fica sentado Esperando você chegar Ah, 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 ah Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria E meu sorriso Na tua mala Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala E também E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala E também Vem comigo Eu não sou sempre Com o coração Apaixonado E falando de amor Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Eu fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E me fica sentado Esperando você chegar Ah, 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 ah Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria E meu sorriso Na tua mala Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala Nessa mala E também E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala E também Você mais um do LS Produções Ramiro, sou vivo E quem nunca vai ver Eu me lamentando Pelo santo chorando Hoje não vem tão louco Pegando e cantando E reclamando da vida Diz um ditado certo Ninguém é de ninguém De uma mão não dá certo O que não tem mais É passar até morrer Mas alguém consegue E tá Sando que lhe deixou Porque ele não era seu Só que era um Quem me quer Se possuiu Eu nem te derramando Eu nem te derramando Não vai me chorar Ninguém morre de amor O que não faz bem apago da memória E ninguém morre de amor Ninguém morre de amor Começando a me chorar Ninguém morre de amor Porque não me chorar Porque não me chorar Porque não me chorar E apago da memória Eu sabia Quanto os mamães De uma noção De sofia Eu sabia Que seria Adorrecido Que fora mentira Eu sabia Que alianças Amiga não eram normais E mentir Sobre os seus Enquanto os casuais Já tem forras aqui, viu? Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Mentira Pra ir a força E mentira Pra volta eu te encontrar Do book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era gostosa Mandira Seu nome é muito forte Pra falar esse horário Tá cedo Seu nome é muito forte Pra falar esse horário Vai Do book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era Foda na cama Eu não me engana Um recoração de ar Aqui no Morrinho Morrinho Com esse rosto Aboração dos canções Compartida O humil do show O humil do show Eu sabia, quando os molete, mas o santo desrofia Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia, que a minha sosa amiga não era um não mais E mentia sobre seus, e com dos casuais Já tem porrazinho, viu? Eu sabia, que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Mandira, pra ira, pra sair, mentira Só falta eu te encontrar, buquiosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda, bandida Pra ira, pra sair, mentira Só falta eu te encontrar, buquiosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Meu coração te ama Por isso era foda na cama Por isso era foda na cama Por isso era foda na cama Novinha, novinha Novinha, novinha Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, novinha 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 É só paixão Novinha não tem um lá de ouro e de dois de rai Novinha não tem um lá de ouro e de dois de rai Novinha não tem um lá de ouro e de dois de rai Novinha não tem um lá de ouro e de dois de rai Novinha não tem um lá de ouro e de dois de rai Você me vê de flores, eu te dei Tuma numa de rosa que encontrei Eu não tenho uma santa pra te dar Só tenho gosto pra te amar Sou pobre, mas eu tenho o meu valor Pra você eu tô todo o meu amor Então se entrega toda para mim Prometo te amar até o fim Até o fim Urana de amor no coração Ouvi da sua boca e dizer não Pra não seguir de amor no mesmo dia Foi que eu tô todo o meu tentar perceber Que não tem jeito Não tem jeito não, não Que não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito não Tá na pegada e na batida nega Você me vê de flores, eu te dei Tuma numa de rosa que encontrei Eu não tenho uma santa pra te dar Só tenho gosto pra te amar Sou pobre, mas eu tenho o meu valor Pra você eu tô todo o meu amor Então se entrega toda para mim Prometo te amar até o fim Até o fim Por não ter uma de rosa que eu tô todo o meu amor 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 Você de lá e eu de cá Olha do mesmo céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o meu amor Olhando o meu amor Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você Nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteira Só preciso de você De você Diretamente ao seu coração Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu pensei É aí que eu pensei É aí que eu pensei A falta que me faz você Nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteira Eu só preciso de você De você De você Só de você Só de você De você De você É aí que eu pensei É aí que eu pensei É aí que eu pensei Essa noite com você E quebra-me, meu amor Eu quero passar Essa noite com você E no pequeno mundo Sem que você não esqueceu Vamos matar a saudade Que a felicidade ainda não morreu Eu vou pisar pedindo o seu calor Vai sentar no ninho de amor Sei que você está sentindo a mesma sala Quero matar esse desejo Com o seu coração Quero matar esse desejo Vai, Alain Liga pra mim, meu bem Vamos viver Viver nós dois, avó Eu quero passar Três, dois Com você Liga pra mim, meu bem Vamos viver Vamos viver Eu quero passar Essa noite com você É você Fala 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 Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E nem sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Sou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desenho o celular É pra não dar na cara Você vai saber Maravilha Eu não posso atender Liga lá em cá Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desampou Liga lá em cá Fala uma história enquanto o mano enxerar Fala que eu vim sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Mais TV Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Sou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desenho o celular É pra não dar na cara E eu estou na par Se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em cá Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desampou Liga lá em cá Fala uma história enquanto o mano enxerar Que eu vim sem gasolina E sol e fogo e meu carro quebrou Fala uma história enquanto o mano enxerar Que eu vim sem gasolina Que eu vim sem gasolina Amor que eu vim sem gasolina Que eu vim sem gasolina Me chamamos a pano pro moca E mando pra podido me apaixonar Confide que acredito Que eu vim sem gasolina É só você me empolgar E se apaixonar E se apaixonar Me chamar um zap pra me provocar E mandar uma fotinho pra me apaixonar Não vou pedir que acredito Deixa você se empolgar Acha que sou dominado Já quer me sacanear Os seus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Nos meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Tá com medo Tá com medo Tá com medo Quando o seu cinco se planta, amor Pega uma mão Toma um banho de cerveja Você é um cigarro Que eu não tô nada bem E minha ex beijando Outro dedo no carro Vai Não sei por que me ligou Com saudade Chorando Querendo Emblorando Querendo Voltar Vai Eu não vi que Com ninguém Mas o que me ensina Eu não tenho Mais uma vez Eu tomei Bóris Com você Mais uma vez O meu coração Vai A culpa é sua Se eu tô aqui Jogado no meio da rua Sem uma Não quero ajudar Eu fui torno Sem de mudar De gritar E ainda me amava E agora E quando esse amor É esse que você tinha Ontem eu fui Amor da sua vida Amor da sua vida E hoje E hoje Hoje eu sou o que Hoje eu sou passado Pra você Você Vai Vai Diretamente ao seu coração E se juntar Todas as luzes De São Paulo Dos prédios Dos carros Ainda não vai dar Nem a metade Do que eu sinto aqui Nem transformar E se for pouco resultado Junto a todos Estava Ainda contra o mar Será que agora dá E aí Você tá duvidando de que? Se ainda não tá Por me diz Se falta alguma coisa Pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar Os picos na chuva E ver que cada Gordo eu te amo Pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Tô em cada luz Vão acender Música linda demais Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos O estado Ainda contra o mar Será que agora dá E aí Você tá duvidando de que? Se ainda não tá Por me diz Se falta alguma coisa Pra você Iê, iê Quem é que eu faça chover Pra poder contar Os picos na chuva E ver que cada Gordo eu te amo Pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Iê, iê Quem é que eu faça chover Pra poder contar Os picos na chuva E ver que cada Gordo eu te amo Pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Eu tô em cada luz Que São Paulo acender Luzes de São Paulo 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 Mais uma pra falar de amor Vem com o Robinho do Churro Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na parra Pese a rapa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro do mar Ela sumiu Quando fui procurar com o outro cara Ela fugiu Da roxeta Tô nem vindo Pode crer Você merece um prêmio Da roxeta Tô nem vindo Pode crer Você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vem com o Robinho do Churro Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela se convite Foi, caiu na parra Desgarrar de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro Na tela sumiu Quando fui procurar com o outro cara Ela fugiu Da roxeta Tô nem vindo Pode crer Você merece um prêmio Da roxeta Tô nem vindo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Busca linda demais, hein? Os corações apaixonados Legenda por Sônia Ruberti